O meu nome é Edgar, o mais conhecido como Edgar. Eu comecei essa história de seraria quando aprendi a conhecer a Utmizer na Expo Inter, Expo Inter não, na Cambará, no evento de Cambará. Daí eu conheci ela e daí eu fui para Bom Jesus e lá eu fechei negócio com ela, comprei ela. Então daí em diante começou, eu fiz um serviço de motocicleta, eu passei para a máquina e desde ali então não parou mais, né? Foi de um cliente para o outro e assim foi indo. É, cliente é média de, cada cliente é média de duas semanas. Esse serviço eu tenho para três meses adiantado, para mais, né? E já estou retornando já o terceiro ano para os clientes e tem demanda de mais ainda, que mais de primeira vez, né? E assim vai indo. E não para nunca. Isso é duas, três ligações de cliente por dia, às vezes, pedindo, às vezes até suspendo, que não tem, né? Estão com pressa, daí já fica ruim, né? Então a gente faz por agenda, né? Agendo elas e vou por etapas. Por região também. A região é Taquara, Igrejinha, São Francisco, Cambará, não fiz, não, Cambará, Lajado Grande, Bom Jesus, essas regiões tudo. Não dou conta, aliás, disso tudo. Mas tem mais aqui na região, aqui perto de casa, né? Que é Três Coroas e Igrejinha. O que mais tem serviço. Seu Edegar, que é o proprietário da seraria hoje, eu consegui contato com outras pessoas e vim, que me disseram que faziam um ótimo serviço na região aí. Que é uma das serarias que já está há mais anos aqui, já trabalhando na área, dessas serais de madeiras na própria propriedade. Assim, eu tenho essa madeira na minha propriedade, consigo usar ela e vou aproveitar ela com um custo bem menor. Como não depende de transporte, até a seraria, posso fazer esse serviço na própria propriedade com essa seraria móvel que existe, que tem hoje, né? No caso que... E hoje eu estou muito contente que adquiri com esse serviço meu trator, meu sítio, que eu tenho plantação de milho também, né? Através desse serviço. E que isso é mais para a área de lazer. E aí E aí